Música Um ponto de convergência entre o setor produtivo e a universidade na região de Ribeirão Preto, tomando como base a inovação. Essa é uma das propostas do Superaparque, incubadora universitária criada e mantida pela USP em parceria com a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. O Parque Tecnológico, ele completa esse ano seis anos, ok? O nosso intuito é trazer pesquisas que estão sendo desenvolvidas na universidade e também ideias empreendedoras do mercado para que elas possam se transformar em negócio e converter em benefícios para a sociedade. Hoje, o Parque Tecnológico, ele apoia mais de 70 projetos, entre eles saúde, educação, agronegócio e outras áreas, desde que sejam projetos que tenham inovação e base tecnológica. Nosso trabalho já foi reconhecido nacionalmente e também internacionalmente. recebemos em 2015 um prêmio pela Associação Nacional de Ambientes de Inovação, Amprotec, como a melhor incubadora do país. E no ano passado, nós fomos reconhecidos também por um ranking internacional chamado UBI como uma das 20 melhores incubadoras universitárias do mundo. Além de ciências da saúde, robótica e engenharia de software, também a área de tecnologia para o agro, popularmente conhecida como Agtech, tem espaço garantido nas iniciativas fomentadas no Superaparque. A região de Ribeirão Preto, ela é referência em centros de pesquisa e desenvolvimento e formação de quadros altamente especializados, dentre eles o agronegócio. Nós temos várias âncoras científicas na região metropolitana de Ribeirão Preto. O Nesp Diabo de Cabal, o Centro de Cana, aqui em Ribeirão Preto, e várias outras instituições que apoiam a pesquisa e desenvolvimento. Coplana, Grupo São Martinho, dentre várias outras empresas parceiras desse ecossistema. No caso do Superaparque, especificamente das Agtechs, de cada 10 empresas aqui no Superaparque, aproximadamente 3 têm relação direta com o agronegócio. E, é claro, relação indireta. Outras áreas transdisciplinares, como é o caso de TI, as startups da área de TIC, de biotecnologia. Hoje, uma das linhas de financiamento muito importantes da FAPESP é o PIP, Pesquisa Inovativa na Pequena Empresa. Ribeirão Preto, dentre os vários municípios, é um que se destaca na aprovação de PIPs no estado de São Paulo. E, dentre as várias áreas, o agronegócio também é destaque. Uma dessas iniciativas Agtech é a da Altas Solutions, uma empresa incubada no Superaparque desde 2019. Nós iniciamos a Altas Soluções com base nas carências que percebemos no segmento do agronegócio, particularmente os fabricantes de máquinas agrícolas, em relação à automação dessas máquinas. Então, a partir do final do ano passado, iniciamos a incubação aqui no Superaparque de Ribeirão, iniciando os estudos de um protótipo, um protótipo de uma automação voltada a máquinas pulverizadoras. Então, esse projeto, ele está hoje já no meio da execução e ele conta com a intenção de desenvolver o suporte de mapas de agricultura de precisão no nosso aplicativo Aget. Dentre as iniciativas, nós temos esse projeto como uma semente para um projeto maior, que visa uma arquitetura de automação para máquinas agrícolas, distribuída e de baixo custo, cujo enfoque desse projeto, ele se contextua no objetivo da empresa, que é poder oferecer soluções de automação customizáveis para cada máquina e cada fabricante. Mas o Superaparque vai além. Oferta também atividades de incentivo à ciência junto a escolas da rede pública, como oficinas de robótica educacional, promove eventos de fomento e difusão científica e mantém laboratórios de prestação de serviços para empresas da região. Além das agtechs, das startups de base tecnológica, o Superaparque oferece uma série de serviços de tecnologia em seu portfólio para parceiros. Dentre eles, são laboratórios que oferecem serviços de tecnologia, são mais de 70 normas autorizadas à acreditação. Esses laboratórios oferecem serviços desde a área de quimiometria para análise de combustíveis, até análises com sensores termais, para ver vazamento de gás, oscilação de temperatura em circuitos, impressão 3D para fazer protótipos aqui direto no centro. Nós também temos um escritório internacional que auxilia em pontes estratégicas com o agronegócio do mundo. Recentemente, nós acabamos de enviar uma startup daqui do Supera para um programa indiano e hoje, eu não tenho dúvidas que Ribeirão Preto e o Superaparque, eles têm um braço muito importante em apoiar e fomentar o braço de inovação do IBRIX. Obrigado. 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 Obrigado.